Bom dia pessoal que assiste o canal da Glória Ribeiro Mostrando aqui um pouquinho pra vocês como é que tá aqui hoje na aldeia, tá chovendo Maridão tá ali já capinando Dá um bom dia aí amor Tá animado ele, ele tá capinando Tá aqui no sítio né, nós tá empinando e tentando para glorificar Temos um pouco, quando ele tiver botão a gente vai fazer o vídeo e vou achar pra vocês Isso aí, temos Então é isso aí, Maridão agradeço a presença de todos Me compartilhando Pede like amor Deixa o like aí É isso aí Nós temos quantos pés de coco aqui amor? Temos um bocado aí, temos dois pés de coco Aqui temos as mudinhas que vêm da cidade, nós trouxemos pra plantar aqui Temos aqui a cerola Temos uma muda de bugaville né, aquela das flores bem linda Temos uma muda de laranja Ainda não sei que laranja é, meu irmão que me deu Dizendo que é uma laranja bem doce Temos aqui no vaso uma muda de ourocum E erva cidreira Ali temos mais pés de coco Temos uns seis pés de coco aqui, mais ou menos Agora eu vou mostrar pra vocês Umas florzinhas que eu descobri aqui no sítio Umas flores bem lindas É nativa daqui, eu não sei o nome delas Vamos lá Mostrar pra vocês Desde já Vocês que não é inscrito no canal, se inscreva Pra dar uma força aí pra gente Curta o vídeo Vocês que gostam desse tipo de vídeo Esse tipo de conteúdo Curta aí, se inscreva Deixe seu comentário Gente, aqui eu tenho um pé de pitanga Foi eu que plantei Já tá assim, grandinho Encostado do pé de pitanga Temos um pé de babosa O nome científico é aloe vera Mas nós conhecemos como babosa Tá bem bonito ali Aqui nós temos aqui uma Uma plantinha de jardim Eu esqueci o nome dela agora Mas é uma planta bem bonita Ela não tá tão bonita Porque ela é uma planta nova Não deu tempo ainda Dela ficar bonita ainda Agora gente Vou mostrar pra vocês As flores Que eu descobri aqui Aqui no lote Aqui São flores nativas Não sei o nome dela É uma flor bem linda E temos várias E temos várias aqui Vamos ali Acompanha aí Que eu vou mostrar mais Temos bastante dela aqui Falei pro meu marido Não passar a inchada nela Não arrancar Porque é muito linda E elas servem de Pra ornamentar né gente O ambiente Fica bem bonito aqui Mais uma Você que está assistindo aí Sober o nome dessa planta Gente Deixe aí no comentário Muito linda Ela é uma planta baixinha né Tá bem próxima O solo Mas é muito bonitinha E ali temos outra De outra cor Da mesma espécie Porém de outra cor Olha como Olha o tanto que está linda Não é Não pode arrancar Tem que deixar elas aí Pra enfeitar o O sítio E ali temos mais Olha aí gente Olha o tanto Tem bastante Só que está pequenininha né Essas aqui Ali tem mais outra Também Aqui Essa aqui gente Ela é Bem roxinha Quase que eu não pegava É da cor das folhas Gente De Deus Olha essa daqui Eu estou cada vez Descobrindo mais Olha só essa aqui Olha que lindeza Meu Deus Que coisa linda Da natureza Olha pessoal Que flor linda Ai gente Tô Eu tô empolgada Porque eu amo Eu amo a natureza Eu Encontrei essas flores aqui Tô apaixonada Olha pra isso Olha o tanto Olha mais ali Olha Quem sabe o nome Dessas flores Dessas plantas Eu não sei Só sei que é bonita Se eu for procurar mais Eu vou encontrar Mas não vou procurar mais não Acho que já tá bom Ali tá a casa Que o meu esposo e eu Fizemos né Com a ajuda de Deus A casa de pau a pique Ali tá ela Ali ó Olha Eu tô mostrando a lateral dela É isso aí gente E o dia tá aqui Tá assim aqui hoje Tá um dia bem chuvosinho Chuvinha fraca Mas Tá gostoso Só que eu tenho que trabalhar Amanhã na cidade Tô preocupada com a estrada né Por causa da chuva Mas vai dar tudo certo Com permissão do pai É isso aí Aqui tem bastante árvores A gente não Não corta as árvores Porque Agride o meio ambiente né Maridão tá ali trabalhando Aqui tá A frente da casa Nossa casinha de pau a pique Ali tá nosso carrinho Que Deus nos deu Tá ali E é isso Estamos limpando aqui Pra poder Pra ficar bonitinho né Ficar organizadinho Desde já Agradeço vocês Que acompanham o vídeo E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau